Oi gente, eu sou a Ana, presidente da ESEC no Brasil, estou aqui no escritório da MC em São Paulo e queria conversar com vocês com uma coisa muito importante, que é a ESEC 2010. A gente está agora na reta final para atingir uma visão, faltando um mês e meio para o fim do ano e menos de um mês para a Conal. Por isso, a MC está com diversas iniciativas para facilitar o atingimento de metas do 4x4 pelos escritórios. Por isso, nós temos várias iniciativas para facilitar ações a nível local, como vários descontos, como o desconto do All-in-One, que visa atrair líderes para fazerem intercâmbio, sejam eles mid-managers, EBs ou até mesmo os alumni, trazer os alumni de volta para completarem sua experiência. Também o desconto do Combo, que é para expandir o alcance da experiência de intercâmbio, fazendo ela um pouco mais relevante ainda. E também tem outras iniciativas, como os desafios Cidadão Global em ICX e ODEX, que é para motivar, envolver, para facilitar esse trabalho em rede, através dos programas nacionais, atingindo mais resultados. Tudo isso a MC está fazendo para facilitar o trabalho dos escritórios para atingir menos resultados até o fim desse ano. E não é só isso, porque além de atingir 2010, a gente está construindo as bases para a ESEC 2015. E é por isso que nós já estamos trabalhando com as tendências que já estão claras para a ESEC 2015, porque nós queremos ser pioneiros, assim como nós fomos pioneiros e somos lembrados até hoje por isso, fomos pioneiros na ESEC 2010, queremos ser para 2015. E é por isso que nós estamos trabalhando com iniciativas que estão em tendências claras da ESEC 2015, como é o caso de experiências de liderança virtuais. Por isso que a gente já está trabalhando com EPs, liderando outros EPs, experiências virtuais, que também foi um input importante da nossa visita de coach da EA e da Glória. E também nós fomos um dos países selecionados para fazer parte do piloto da ESEC Internacional, de uma experiência completa, vivida totalmente virtualmente. Tudo isso pelo nosso pioneirismo e para poder inovar experiências e atingir cada vez mais alcance e impacto das nossas atividades. Por isso, vamos aproveitar esse momento, é o momento de atingir resultados em curto e longo prazo, atingir 2010 e construir as bases para a ESEC 2015. E é isso, gente, vamos fazer acontecer, fazer história, aproveita essas iniciativas nacionais, elas são feitas para vocês, para vocês conseguirem atingir mais resultado localmente, que é onde de fato a ESEC acontece. e basta a gente definir que tipo de ESEC no Brasil nós queremos ser, o que nós queremos ser enquanto organização, porque as barreiras estão somente na gente. Então é hora de fazer essa escolha, aproveita essas oportunidades, vamos atingir cada vez mais e é isso aí, galera. Não desanil! E aí Obrigado.